Não like o teu olho, te laio do meu lote De olho no lado, no lodo do lago Lágrima funda, profunda, lama No lago do olho, de lado, no lodo De olho no lado, no lodo do lago Lágrima funda, profunda, lama No lago do olho, de lado, no lodo De olho no lado, no lodo do lago Lágrima funda, profunda, lama No lago do olho, de lado, no lodo De olho no lado, no lodo, no lago Lágrima funda, profunda, lama Olho, lodo, lato, lago, lama No lago do olho, de lado, no lodo De olho no lado, no lodo, do lago Lágrima funda, profunda, lama No lago do olho, de lado, no lodo De olho no lado, no lodo, do lago Lágrima funda, profunda, lama No lago do olho, de lado, no lodo De olho no lado, no lodo, do lago Lágrima funda, profunda lama Lágrima funda, profunda lama No lago do olho, de lado no lodo De olho no lado, no lodo do lago Lágrima funda, profunda lama 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 No lago do olho, de lado no lodo De olho no lado, no lodo do lago Lágrima funda, profunda lama No lago do olho, de lado no lodo De olho no lado, no lodo do lago Lágrima funda, profunda lama Lágrima funda, profunda館 Lágrima funda, profunda lama Nاسação chamofitiva Dei, Dinoli, Dinoli